Uma reportagem muito interessante agora. O governo do Brasil e os aplicativos de transporte concordaram em uma remuneração mínima para motoristas, bem como a existência da contribuição previdenciária. Você vai ver em detalhes agora. Após dez meses de negociações, uma decisão. Empresas de aplicativo e governo federal chegam a um consenso. O acordo visa proporcionar segurança jurídica e uma proteção previdenciária para os trabalhadores do ramo. A proposta da lei é de que motoristas recebam pelo menos R$ 8,02 por hora trabalhada, onde as empresas devem pagar 20% ao INSS e os trabalhadores 7,5%. A base de cálculo deve ser o salário mínimo de R$ 1.412. A regulamentação abrange apenas aplicativos de quatro rodas. As duas alíquotas serão aplicadas ao salário de contribuição, representando 25% do rendimento total, não havendo vínculo formal de trabalho. Em paralelo, o STF decidiu na última quarta pela unificação do entendimento de uma ação que julga se há ou não vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas. Este especialista sugere que, se o julgamento não reconheceu o vínculo, uma lei específica pode regulamentar a questão. A tendência é que o mérito seja afastando o reconhecimento do vínculo empregatício. Por quê? Porque já houveram várias decisões nas turmas onde o Supremo não reconheceu esse vínculo. Então, esses trabalhadores ficariam totalmente desamparados sem um vínculo. Então, por aí a importância de a elaboração de uma lei, onde esses trabalhadores poderiam não ter um reconhecimento de um vínculo, mas também não ficariam totalmente desamparados. Érico Luiz é motorista de aplicativo e atua como representante da categoria no Piauí. Para ele, o reconhecimento do vínculo trabalhista é importante, mas discorda em alguns pontos quanto à lei. Hoje, as plataformas tratam os motoristas de forma a explorar sem nenhum tipo de regulamentação. O que nós vamos discutir agora são os valores que o governo federal coloca na proposta, que nós consideramos um retrocesso. Então, essa proposta que vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, certamente vai sofrer os embates da categoria. A expectativa é que o projeto de lei seja anunciado na próxima segunda e enviado ao Congresso Nacional. Está aí. A gente volta a reforçar a importância da valorização desses profissionais, motoristas de aplicativo como um todo. Infelizmente, esses aplicativos comem a maior parte do que é arrecadado por esses trabalhadores. Você faça aí uma analogia que quando você paga R$10,00 por uma corrida, em geral, 30% desse valor vai limpo para o iFood, para a Uber, entre outros. E, às vezes, o trabalhador não fica com esse valor. Dá para acreditar? É, rapaz. É triste, viu? Muito complicado. Obrigado.